Salve, salve família! Eu não ia nem fazer o vídeo, mas a galera tá cobrando, eu vou fazer e nós vamos falar sobre a volta da produção da XRE300. A Ronda anunciou, é oficial, vai voltar a produzir a XRE300. Agora vamos para as informações bem detalhadas, que a notícia é boa, mas não é tão boa assim. Primeira coisa, a Ronda não divulgou se vai vir a Saara ou a Normal, porque nas circulares que elas mandaram, dizendo que é o modelo 2023. Então se ela disse que ainda é o modelo 2023, fica subentendido que ainda é as três motos que ela suspendeu a produção. Que era a XRE Rally, XRE Adventro e a XRE ABS. A priori, a princípio, são essas três motos que voltam à produção a partir de setembro. A partir de setembro. Lembrando que a Ronda tá de férias agora dia 20, volta dia 5 de julho. Mas a previsão da produção dessas motos, pra voltar a serem produzidas, é setembro deste ano. E vai voltar a XRE300 ABS, Adventro e Rally. A Ronda ainda não se pronunciou sobre a nova XRE Saara, tá? Essa é a informação oficial. Tá voltando as três. XRE Rally, Adventro e ABS. E outra coisa muito importante. A Ronda informou que a produção vai continuar reduzida. Bastante reduzida. E que a preferência é pra atender quem está no consórcio. Clientes de consórcio. Aqueles que já estão contemplados, que não só solicitaram descontemplação, que estão em fila de espera. Ou aquele que ainda estão pagando o consórcio da XRE. Tá? Então essas motos a priori não vão ter disponível aí pra venda à vista, pra venda financiada. Tá? A não ser que alguma concessionária seja desonesta e a moto venha pra consórcio e ela vai vender à vista ao financiado. Tá bom? Então, a princípio, a priori, o que a Ronda recomenda e que diz que vai mandar é pra atender, primeiro, a fila de espera de quem já está contemplado no consórcio da XRE 300, tá? Nesses três modelos e também pra esses clientes que ainda não estão contemplados, mas que possam ser contemplados daqui pra setembro. Tá? Então, pra galera que estava pagando aí o consórcio da XRE 300 e ainda não tinha dado o lance porque a Ronda tinha suspendido a produção. Então, a notícia boa é que você pode ofertar lance, contemplar e entrar na fila pra já, a partir de setembro, essas motos começam a vir e sair de fábrica e vão atender a esses clientes de consórcio. E aí? Gostou da notícia? Ficou feliz? Vale like, vale compartilhar, taca o dedo aí e vamos embora pra cima, meu filho. Cuida!